Amor e emoção multiplicados por três. E se em coração de mãe sempre cabe mais um, o colo também é capaz de acolher todas elas de uma só vez. Essa história de amor é protagonizada pela Shirley. Aos 33 anos, deu à luz Ana Vitória, Manuela e Helena. Nasceram com 33 semanas de gestação. Ana Vitória veio ao mundo com 48 centímetros e pesando 1,940 kg. É a maiorzinha. Em seguida veio a Helena com 43 centímetros e 1,630 kg. A pititica Manuela chegou nesse mundão com 44 centímetros e 1,5 kg. Elas nasceram há 15 dias no Hospital Materno Infantil e acabaram de receber alta médica. Chegaram aqui já estáveis clinicamente, porém elas não tinham condições de alta ainda devido ao baixo peso e também a idade gestacional abaixo do que a gente precisa para ter alta. Em casa, a família improvisa. As banheiras viraram cama para o cochilo da tarde. E na primeira noite em casa, todas vão dividir o mesmo berço. Embora elas sejam amamentadas pela mãe, as crianças precisam do reforço de suplementos e de leite especial. A lata de 800 gramas custa mais de 40 reais. E não dura nem uma semana. Não é qualquer leite que pode dar para elas, porque elas é prematurinha extremo. Então todo leite tem que ser um leite especial para elas. As trigêmeas foram uma surpresa na vida do casal, que já tem dois filhos adolescentes com 18 e 15 anos. Shirley é cabeleireira e Marcos costureiro. Ela parou de trabalhar por causa da gravidez considerada de alto risco. Ele passou um bom tempo desempregado. E quem ajuda bastante é a Patrícia, sogra da Shirley e avó dessas fofuras. A Shirley já tem dois bercinhos, mas precisa de mais um. Aqui está um deles que ela ganhou. Aqui também tem roupinhas, fraldas, tudo que ela ganhou enquanto estava na maternidade. Mas Shirley, ainda falta muita coisa, né? Porque foi uma surpresa para a família a notícia de trigêmeas. Foi. Foi bastante surpresa. O que você está mais precisando no momento? O que é mais urgente? Um berço com colchão, um colchão, carrinho, bebê conforto, fraldas, muitas fraldas, toda ajuda bem-vinda, roupinha e leite. Dificuldades à parte, Shirley é pura alegria e felicidade com a chegada das filhas. E está otimista que com a ajuda que vai chegar, as meninas vão crescer fortes e cheias de saúde. Fechou de vez, né? Ah, com chave de ouro. 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 Ah, com chave de ouro.